Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeozão aí, rapaziada, e a gente está nesse vídeo ainda aqui na fazenda do tio do Aracaque, e a gente vai fazer o rachinho aí, porque deu a meta de like, a gente tem que fazer o comprometido, né? Os caras deixaram o like, a gente tem que fazer o combinado, né? E o combinado é o que? Um testinho entre a MT-03 e a Today, a Today do Mike É, rapaziada, já está posicionadas as motos aqui já, ó Olha lá, os caras estão ali já, ó Vamos ver ali com os pilotos A MT está boa? E a Today está boa? Está boa Está gravando aí, neguinho? Está gravando aí? Não, ainda não Vou apertar para gravar aqui, ó Então o neguinho vai filmar ali Está gravando? Está gravando, está gravando Está gravando Aqui está a MT Está boa a MT? Está bem Mas não sai aí não, você não vai patinar, ó Está em cima da areia E... Por coisa Ô Aracaque Vem que dá uma partida, mano Vem dar uma partida aqui Eu vou tentar acompanhar a corrente a pé, hein Olha lá, vai dar uma largada, rapaziada, ó Today versus... Vixe Maria Rapaz, deu briga, deu briga, deu briga, deu briga, deu briga Mano, a MT ganhou, a MT ganhou Ah, filha Ah, haha Perdeu? Acho que a MT ganhou por uma moto Você acha que a MT ganhou por uma moto? E o CP Drone, o que você acha? A MT ganhou por meia moto, mano, porque ali no finalzinho A Tchudei, ela deu uma Uma afinada, velho Rapaz, será que você tá voltando de novo? Olha lá, tá voltando os dois, não fazia Olha lá Não, porra Eita bichinha E aí, o que que deu? Lá foi eu, aqui foi ele Hã? Lá foi eu, aqui foi ele Você ganhou? Primeiro, segundo ele Agora é o final, filho Quem que ganhou esse rachinho aí? De lá foi eu, e não eu perdi Ah, você perdeu o hino? Ah, o Araka acertou Você falou que perdeu por uma moto Perdeu por uma roda? Vai desempatar agora Vai desempatar? Então vai Quer que eu vou com a Com a CVM eu acompanhando agora? Então vai, vamos O Araka que vai filmar aqui Eu vou, eu vou acompanhar esse cara CB1000 Não, vai, eu vou Vou, eu vou Não, vai, eu vou Tá, cara Neguinho ganhou mano, um a um, deu empate, eu senti, eu senti uma roubadinha ali, hein, eu senti uma roubadinha, hein, rapaz, teve neguinho que deu uma roubadinha ali, viu, teve neguinho que deu uma roubadinha, hein, foi eu, ó, 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 ó Néguia doido mesmo bicho Néguia levou heim Néguia levou, néguia levou Olha o Ricó, pra você ver meu cross aí Negui capaceou o CROZEI Olha o Negui roubou O Negui roubou O CROZEI Olha o Negui, que negócio é isso aí Foi da hora O CROZEI Mas cadê o CROZEI Detalhe A MT é original Tudo original, o escapamento Nada demais É bom né mano Não empira mano, não dá pra você torcer tudo É porque tem uma reação muito curta A moto tá pra empinar mesmo Ah mas tá da hora sim mano Nossa o Mike deixa a gente pra adorar Porque a MT ela afina A motinha pra andar assim que a MT A motinha de rua, tá bom demais É Você vai agora Henrique Vai você e ele uma Eu que a MT? O piloto também faz diferença Rapaz, não pode ser Vai lá filho, vai direto agora Eu vou que nem MT mesmo aqui ó O Negui vai na moto expulsada Que é a área dele Eu vou filmar aqui então Eu errei 3 vezes a marcha Eu errei 3 vezes a marcha É mesmo? Pode roubar? Vai japonês, agora você dá a largada aí hein Vai Agora tô na MT rapaziada Vou desse lado hein Eu não tô na MT agora hein Não vai filmar mais? Hã? Ele vai ficar chugado É Não vai filmar aqui Não vai dar uma largada hein Não vai cumprir Não vai falhar, não vai E aí, o que você tem pra falar, Henrique? Hã? Mano, a moto tá boa Tipo assim, o Mike quer essa moto pra ele empinar Então, a desvantagem é que ela sai empinando, mano Então não tem como Se o neguinho não consegue sair igual aqui Eu consegui sair enrolado agora Deu uma trepadinha ali na saída Mas mesmo assim, sai enrolado aqui Que a moto é projetada pra correr Agora aqui eu vou empinar, mano, não dá Eu vou empinar já era Essa aqui tá lisinha, o bagulho abre, vai embora, fi Ó, essa puxadinha aqui, ó 120 por hora, fi Da hora, hein? Da hora, né? Mas é tipo assim, se colocar um pião aqui Um piãozinho maior aqui Se for pra longa distância Aí eu acho que a Tuday consegue Depois de parar de empinar, acho que ela vem Ela consegue vir buscar Ela vem, vem perdendo Rapaziada, ó Então, esse foi mais um dos rachinhas Lembrando que a gente tá aqui numa fazenda Na fazenda do tio do Aracaki A gente tá num lugar privado aqui Toyama O tio dele vai assistir, não vai te chamar mais rica na fazenda dele, não, mano? Desculpa aí Você tá zoando o cara de lama Chamou o cara de tolama Então, rapaziada É... Pelo que tem na moto aqui Pelo jeito que tá o acervo O jeito que tá a transmissão Tá boa, né, Neguinho? Tá, vixi Tá filé, a motinha tá o... Mano, tá top, mano Só falta ele passar um dinamômetro lá Mas eu avisei ele Se esse motor aqui vir um dia a óbito de novo A gente já vai abandonar esse motor Jogar um motorzão de Twister Porque... Já enjoei de mexer nesse motor já, né? A gente quer... Eu pego pra mim e jogo na ML Pode ser, né? Negocie com ele Então, rapaziada Neguinho gostou da ideia Neguinho tá louco pra dar o pau Mas, cara, assim, antes de quebrar Dá ele pra mim É, dá Acabou a bateria aí, acabou o Aracaki Não, foi aqui Não, tá gravando, tá gravando Eu consegui a GoPro aqui Então, rapaziada Deixa bastante like nesse vídeo Porque se tiver bastante like Se tiver bastante visualização A gente vai trazer sempre esse tipo de... De conteúdo De conteúdo aqui Sempre num lugar privado Onde a gente não tem problema, né? Com nada, né? E é isso aí, rapaziada Então, se vocês gostou Deixa o like Segue nós no Instagram Vai estar o Instagram de todo mundo aí Então, beleza? É nóis Até o próximo vídeo Tchau Tchau